Boa noite pessoal, hoje eu vou ensinar como faz uma cestinha de coração feita com EVA e agora eu vou mostrar os materiais que eu vou utilizar Então, nós vamos utilizar um papelão, caneta, um papel para fazer o molde do coração que a gente vai fazer aqui para cortar Vamos usar um EVA vermelho e dois brancos, cola quente e uma tesoura Então é isso que a gente vai usar, papelão, caneta, tesoura, um papel e três EVAs Bom, agora a gente vai fazer o molde do coração, como vai ser um coração meio grande Você faz um lado, depois você corta ele para os dois ficarem iguais Fizemos assim, agora é só cortar Esse aqui vai ser o nosso molde para a gente colocar depois na caixa Aí corta E torce para o coração ficar bom, né? Porque às vezes... Às vezes não fica Ó, então meu coração ficou assim, ó Bem gordinho Aí agora eu vou passar a caneta aqui E vou tirar o molde dele Vou tirar o molde dele e vou cortar e já volto para mostrar como ficou Bom, pessoal, terminei de cortar agora, ó Ficou dessa forma o molde Agora a gente vai cortar o EVA só um pouquinho maior para depois colar Tá bom? Eu já volto para mostrar Bom, pessoal, vai ter que fazer dois moldes E, ó, tem que ficar um pouco maiorzinho ele Bom, agora está cortado as três partes Eu vou colar uma na outra, ó Vai colar assim, ó, vai ficar aqui E esse vai vir aqui por cima, ó Vai ficar os três bem juntinho Eu vou colar e já volto para mostrar Vai colar os três Bom, pessoal, eu vou usar essa medida 15 por 5 para estar fazendo os rolinhos Então vocês fazem uma quantidade boa Vai fazendo cortando Para ver até a hora que der Porque não tem como dizer o quanto que vocês vão usar Então tá bom? Mas vocês sempre fazem a mesma medida Tá bom? E eu vou usar essa medida 15 por 5 Bom, agora eu vou explicar como faz o rolinho Que nós vamos colar aqui depois em volta do coração Então você pega o seu molde Passa um pouquinho de cola aqui na ponta Aí você junta aqui, ó E vai rolando ele até o fim, ó Bem apertadinho para não ficar frouxo Aí no finalzinho dele você passa de novo mais um pouquinho de cola Essa é a perda Então vai fazer isso com todos, né Vai colando depois Depois eu vou explicar como vai colando um do lado do outro Então você vai fazer uma quantidade Que dê para colocar em volta do coração inteiro Bom, agora que eu terminei de fazer os rolinhos A gente vai colar E para colar Eles vão ficar dessa forma Assim, ó E vão colocar um rolinho assim Passando em tudo no coração Então você vê o lado que ficou mais bonitinho Aí você passa a cola Tudo assim por dentro E vai grudando, ó E vai fazer isso com todos, ó Vai vendo o lado que está melhor, ó Passa a cola E vai grudando Até terminar Assim, ó Aí vai continuar cortando E vai vendo o quanto que vai precisar Bom, pessoal Ficou dessa forma Aí vocês podem colocar o que vocês fizerem Bombom, chocolate, ó Ficou bem legal Pode colocar carta Aí você decide foto Olha, esse aqui É um outro, ó Já está com doces Aí você pode inventar, ó Colocar só bombom Só pirulito Pessoal, muito obrigado Por ter assistido o meu vídeo Para quem gostou Deixe um gostei aí Para quem não se inscreveu ainda Se inscreva Boa noite Muito obrigada Tchau Tchau